Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Geral tá me olhando, falando e julgando, se eu acho bonito pagar de ladrão Esquecendo que tudo isso passa e que o fim é cadeia o caixão Fico triste meu mano, pois sei que esse é o maior problema dessa geração Pois te julgam pelo que cê tem e se esquecem da sua história Então deixa os falado falar que nós lançam uma Porsche só pra provocar E se eles continuarem, nós passa de lama que é pra empatar Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Vale muito pra chegar aqui, nunca ganhei nada de graça cuzão, pois parei de sonhar e dormi E acordei, fui atrás do meu sonho, então tô cansado de ser julgado Pelo jeito que eu falo é a status que eu faço, mas sabe o que que é engraçado? Quando sacudo que as todos são aliados, mas tá como agora meu parça Voando de nave tipo astronauta e inveja na cara destaca Quanto mais eles falam, nós fatura e gasta, deixa os falado falar Que nós lançam uma Porsche só pra provocar E se eles continuar, nós passa de Lambo que é pra infartar Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Hoje passei de Alfa Romeo, pulgando a mente dos pé-requim Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo Caloeira do lado, correntão largado, Juliette na cara e trajado de glúteo